É exclusividade Agora mais um que tá estourado 2x22 Chicão dos Sagrados O César, Rick e Júlia Sarajou O cara do Bizerro bom Tem amores na vida que não sobra a vida Nesse caso eu e você Nós somos prova a vida E tem momentos que o filme Veio na cabeça Até que enfim um dia Esse momento chega Chega falando pelo nome Quem chamou de amor Da boca que falou Te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não curou E apesar de não se preocupar Com o meu sofrimento E apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo E apesar de sair na sua vida Seja um livramento E mesmo que me diga que se for Se você continua sendo A maior saudade De todos os tempos A maior, a maior saudade De todos os tempos Tem amores nessa vida que não sobra a vida E nesse caso eu e você A maior saudade A maior, a maior saudade E apesar de não valer o álcool A maior saudade De todos os tempos A maior, a maior saudade Tem cara de quem vai me fazer sofrer Tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Você é só rolê Mas pensa num rolê que faz gostoso E beija bem e faz gostoso Eu já me apeguei e quero te pegar de novo Eu tô querendo me apaixonar Sem o teu bebê de vagabundo Sem o teu bebê de vagabundo Carinha de quem não vale nada De rio a ver E apertar, levar pra casa Vontade de morder Sem o teu bebê de vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar, levar pra casa Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Você é só rolê Olha, mas pensa num rolê que faz gostoso E beija bem e me deixa louco Eu não vou me envolver Eu não me apeguei e já quero te pegar de novo Eu me apaixonei Se o teu bebê de vagabundo Carinha de quem não vale nada De rio a ver Apertar, levar pra casa Vontade de morder Se o teu bebê de vagabundo Que não vale nada Dá vontade de rio a ver Apertar, levar pra casa Apertar, levar pra casa Se o teu bebê de vagabundo E dança ao rio Saquei pra você pra lançar Agarradinho com o Sala e o Chocara do Vizinho do Val Eu não me tomei assim querendo pensar a dois E o meu tempo de solteiro já foi Sabe por quê? Eu tô querendo dividir o travesseiro Meu egoísmo quero repartir ou ver Trocar metade de um abraço por inteiro Avisa logo que nada de passageiro Quero me aquietar Com alguém que possa me esperar Com um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples ou barato No restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso estiver Já é um bom começo Porque eu já sei com quem de vida e me derei Socorro Com alguém que possa me esperar Com um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Todo restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso estiver Só que não vou comer Porque eu já tô com quem de vida e me derei Tô num momento meio assim Querendo pensar a dois E o meu tempo de solteiro já foi Sabe por quê? Eu tô querendo dividir o travesseiro Trocar metade de um abraço por inteiro No mesmo risco quero repetir ou ver Aviso logo que na tarde tá sozinho Quero me atentar Com alguém que possa me esperar Com um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso estiver Já é um bom começo Porque eu já tô com quem de vida e me derei Com alguém que possa me esperar Com um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso estiver Com alguém que possa me esperar Porque eu já tô com quem de vida e me derei Oh, 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 oh Oh, oh, oh Quando você me toca, não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não estou feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal E num momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal E dou a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade Eu não sofrer, mas não vou recair Já que você vai precisar de mim Pra me tirar do poço que eu acabei de sair Dou a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade De cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Já que você vai precisar de mim Pra me tirar do poço que eu acabei de sair Essa que eles fizeram pra você balançar Vem Você é pra dançar, garradinho Quando você me toca, não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não estou feliz, você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal E num momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade De cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Já que você vai precisar de mim Pra te tirar do poço que eu acabei de sair Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade De cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Já que você vai precisar de mim Pra te tirar do poço que eu acabei de sair Tchê, 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 majou Pra te tirar do poço que eu acabei de sair Esse papo de correr atrás, já passou Esse coraçãozinho aqui, tanto apanhar calejou Que tua mãe vai, veio a voltar por cima Agora sou o grande amor da sua vida Ou se prepara pra ruer, se prepara pra beber Se prepara pra sofrer, se prepara pra chorar Quando você vê essa boquinha aqui, outra boquinha a beijar Se prepara pra ruer, se prepara pra sofrer Se prepara pra beber e se prepara pra chorar Quando você vê essa boquinha aqui, outra boquinha a beijar Essa lixou Nesse tempo de correr atrás, já passou Esse coraçãozinho aqui, tanto apanhar calejou Que tua mãe vai, veio a voltar por cima Agora sou o grande amor da sua vida Ou se prepara pra ruer, se prepara pra sofrer Se prepara pra beber e se prepara pra ligar Quando você vê essa boquinha aqui, outra boquinha a beijar Se prepara pra ruer, se prepara pra sofrer Se prepara pra beber e se prepara pra chorar Quando você vê essa boquinha aqui, outra boquinha a beijar Música Eu sei que você deve estar pensando agora Meu celular vibrando assim a essa Na sua tela tá escrito esse Não me atender Tô bebendo agora, eu tô Eu tô te esquecendo, eu tô E foram tantas recaídas Vidas e vidas Atende aí a minha despedida Alô, meu último amor Só tô ligando pra dizer que acabou Alô, meu último beijo Eu misturei de mim e de sentimento Eu não queria mais pra te calhar Alô, meu último amor Só tô ligando pra dizer que acabou Alô, meu último beijo Eu misturei de mim e de sentimento Eu não queria mais pra te Tudo ao vivo pra você curtir É exclusividade RSS Produções E aí a minha despedida A CIDADE NO BRASIL